Bom pessoal, então a primeira coisa que eu vou fazer para resolver o nosso contador com display de sete segmentos é definir onde, ou seja, em quais pinos do microcontrolador vou ligar cada um dos segmentos do display. Então eu vou fazer o seguinte, nós estamos usando só o port B por enquanto nas nossas aulas, então eu vou nomear aqui, o primeiro vai ser o RB0, então eu vou ligar o primeiro segmento, o segmento A, que é esse aqui de cima, no pino RB0, o segundo no RB1, o terceiro no RB2, e assim por diante. E aí vocês vão reparar que vai sobrar um pino do port B, uma vez que o port B vai do RB0 ao RB7, para controlar os sete segmentos do display, nós precisamos apenas do RB0 até o RB6. Dessa forma, o pino RB7 vai ficar vago, a gente pode definir ele sempre como zero, como nível lógico baixo. Então, feito isso, feito essa associação, nós vamos agora anotar num papel, ou eu aqui fiz uma planilha do Excel, onde eu vou anotar quais são os pinos que serão acionados para cada número que eu quero que apareça no display de sete segmentos. Então, considerando que o RB7 vai estar sempre em zero, porque a gente não está usando, eu vou colocar o RB7, que é o mais significativo, sempre em zero. A gente vai definir o estado do RB6 até o RB0, para que apareça o número zero no display, depois o número 1, o número 2, até o número 9. Então, para isso, vamos aqui, então, começar pelo zero. O zero, nós vamos ligar o segmento A, o B, o C, o D, o E e o F, menos o G. Então, vai ficar dessa maneira aqui, olha só, que bacana, mostramos o zero. Então, quais pinos foram acionados? Foi do B5 ao B0, todos foram acionados, o B6 não. Então, aí eu vou preencher a nossa tabela, zero no B6 e um do B5 até o B0. Na sequência, então, eu quero exibir o número 1, e aí o número 1, quais são os segmentos que têm de ser acionados? São esses dois segmentos aqui, o segmento B e o segmento C. Então, o segmento B eu vou acionar, o segmento C também, e aí eu tenho o número 1. Quais foram os pinos que eu joguei como nível lógico alto? RB1 e RB2, os demais em zero. Então, lá na nossa tabela, vamos colocar lá o RB1 e o RB2 como 1, e os demais todos como zero, como nível lógico baixo. Agora, o número 2. O número 2, para ser desenhado aqui no display, nós teremos de ligar o segmento A, o segmento B, esse aqui que é o segmento G, depois aqui o segmento ABCDE, e depois o segmento D. Então, aí formou o número 2. E aí vamos passar essa informação lá para a nossa tabela. Nós temos o RB6 acionado, B4, B3, B1 e B0. Então, passando para a nossa tabela, 1 aqui, 1 aqui, 1 aqui, 1 no B1, 1 no B0, B2 e B5 em zero. E aí nós temos, então, o número 2. Para o número 3, a única coisa que vai mudar vai ser aqui, o segmento E, nós vamos desligá-lo, e no lugar dele, vamos ligar o segmento C. E aí temos o número 3. Então, o número 3, quais foram os pinos que nós ligamos? Nós ligamos do B0 ao B3 e depois o B6. Então, do B0 ao B3 e depois somente o B6, os demais em zero. O número 4, mesmo procedimento. Número 4, nós vamos aqui apagar o segmento D. Vamos apagar o segmento A. E vamos ligar o segmento aqui, o penúltimo segmento U, o segmento F. Então, está aí o número 4 aparecendo. Quais foram os pinos acionados? B6, B5, B2 e B1. Então, B6 e B5 vão para 1, B2 e B1 também, os demais vão para zero. O número 5. Então, o número 5, vamos acionar, então, o segmento A, o segmento F, o segmento G, o segmento C e o segmento D. Então, aí formamos o número 5. Os únicos que não foram acionados foram B4 e B1. Então, B4 vai ser zero, B1 vai ser zero. Os demais serão nível lógico alto, serão 1. Depois, o número 6. O número 6 vai ser igual a 5, só que vai ligar esse segmento aqui, o segmento E. E aí, formou o número 6. Então, só o B1 vai ficar desligado para desenhar o 6. Então, B1 em zero, os demais todos em 1. Estamos acabando já. Agora, o número 7. O número 7, vou desligar todos para a gente começar aqui do princípio. O número 7, então, vai ser o segmento A, o B e o C. Está aí o número 7. Então, segmento A, B e C acionados, os demais em zero. O 8 é barbada, né, pessoal? Porque o número 8, para desenhar o 8, é só ligar todos os segmentos do display. Então, vamos colocar um em todos. E, por fim, o número 9. É parecido com o número 8. A única coisa é que esse segmento aqui não liga. E aí, temos o número 9. Eu não lembro se esse aqui liga também ou não. Então, agora deu um branco. Acho que o 9 é assim. O B3 e o B4 não ligam. E os demais ligam. Então, B3 é zero, B4 também. E os demais todos são 1. E aí, pronto, pessoal. Montamos aqui a nossa tabela, onde, para cada número, nós vamos acionar um pino correspondente aí do porte B. E eu vou colocar também esse número aqui, tanto em decimal, quanto em hexadecimal. A gente vai trabalhar com eles em binário, que é o que a gente está vendo aqui, mas também hexadecimal e decimal. E aí, na aula da programação, nós vamos entender um pouquinho melhor o porquê, embora seja possível trabalhar com ele só em binário, como estamos vendo aqui. Então, para converter para decimal ou para hexadecimal, eu vou pegar a calculadora científica no modo programador, vou colocar em binário e vou escrever esse número aqui, zero, zero, e os demais em 1. Então, zero, zero, um, 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 um. Decimal 63, hexadecimal 3F. 63 e 3F. Então, é esse valor aqui decimal que eu vou jogar no porte B para que ele gere esses bits aqui que vão desenhar o número zero no display. O mesmo que vale para o hexadecimal também. Se eu jogar 3F, ele vai jogar esses bits aqui no porte que vai desenhar o zero no display. Então, nós vamos fazer isso para todos. Alguns até para fazer de cabeça. Por exemplo, o número 1 vai dar 6 em decimal, 6 em hexadecimal. Se você não entende muito bem essa relação de binário decimal e hexadecimal, no GVC nós temos um curso de eletrônica digital onde ensinamos a fazer essas conversões passo a passo, sem o uso da calculadora, que é para você realmente entender de onde vêm esses sistemas numéricos diferentes e como fazer a conversão entre eles. Mas aqui a gente está simplesmente fazendo a conversão na calculadora para ganhar tempo. Então, agora, o número 2 vai ser 0, 1, 0. Então, 0, 1, 0. 1, 1, 0. 1, 1, 1. Que dá 91 e 5B. 91 em decimal, 5B em hexadecimal. Agora, o número 3. O número 3, então, como que ficou o número 3? Ficou 0, 100, 1, 1, 1, 1. Então, 0, 1, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Ficou 79 em decimal, 4F em hexadecimal. Depois, o número 4. O número 4, então, vou colocá-lo na calculadora. Deu 102 e 66. 102 e 66. Depois, o 5. 109 e 6D. Agora, o número 6. Número 6 deu 125 e 7D. Nexa. Por fim, o número 7. Esse aqui dá para fazer de cabeça. Vai ser 7 e 7 mesmo. O número 8 vai ser aí 7 uns. Então, vai ser 127 e 7F. E, por fim, o número 9. que vai ser 103 em decimal e 67 em hexadecimal. Então, está aqui. Montamos a nossa tabela. E, na próxima aula, vamos colocar o Mi controlador para trabalhar, para jogar esses valores no porte B e fazer o display realizar a contagem conforme desejamos. Então, até a próxima aula. Até já.